Chegamos aqui em Barcelos Museu Arqueológico Vamos dar uma olhada lá dentro pra ver como é que é Mas olha que vista linda Vamos lá conhecer o museu Tem tipo um túmulo aqui no meio, olha Lavabo Olha o outro túmulo Olha o cais túmulo Esse tá vazio Restos Da antiga Rosé de Matriz Tem bastante coisa antiga Afinal é um museu arqueológico, né? Mas é bem bonito Essas estruturas antigas são muito bonitas, né? Tem mais um aqui Um túmulo Um túmulo O que é isso? Passa os dois toques de bragança. Ó, mais tomuluz aqui. E tem uma cruz. Ó. E por aqui é isso. Daqui a pouco eu mostro mais um lugarzinho pra vocês. O Renata. Aqui é o centro de Barcelos. Ali tem uma igreja, ó. O galinho. Tem gente tirando foto. Ó, Diego tá ali tirando foto. Tem mais galinho ali. E depois procurem saber sobre a história do galo de Barcelos. É bem legal. Isso aqui é feito todo de rosas. Claro que rosas falsas, né? Mas tudo de rosas. Olha lá o galinho. E é isso. Oi, gente, vai lá. A gente tem um pouquinho. A igreja é de Bom Jesus da Cruz. Eu vou mostrar lá dentro. É muito linda, gente. É uma das igrejas que eu vim aqui em Portugal que eu achei mais lindas. E aí E aí E aí Obrigado.